E aí pessoal, bem-teleza? Rodrigo Bivo do site podcastbibletal.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Hoje quero pensar um pouquinho com vocês sobre marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu já tenho um vídeo no canal sobre marcas de uma igreja pentecostal. Nossa, um vídeo velho, eu tenho o cabelo comprido ainda. E é bem legal, nesse vídeo eu analiso Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, uma igreja cheia do Espírito Santo, que é uma pregação que eu tenho e é também um vídeo aqui no canal, analisando ali, eles se dedicavam de coração à doutrina dos apóstolos, à comunhão, à oração. Isso, sem sombra de dúvida, é marca de uma igreja pentecostal, uma igreja cheia do Espírito. E hoje quero analisar um pouquinho com vocês Atos capítulo 4. E a tese que quero defender aqui é Uma igreja cheia do Espírito Santo não teme os seus governantes. Em Atos capítulo 4, nós temos um episódio muito interessante, onde os apóstolos curam alguém que estava aleijado e, por isso, são presos pelas autoridades. E, ou seja, isso aqui já é uma coisa muito legal, que denota que eles estão o quê? Cheios do Espírito Santo. Afinal, aqueles que fugiram no ato da crucificação de Jesus, antes da crucificação, ali no monte, no Getsemane, são aqueles que agora, depois que verem que Jesus Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, eles agora estão enfrentando as autoridades. E a gente pode ler em Atos capítulo 4, no versículo 8, o seguinte. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, versículo 9, Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores, este é Jesus. E aí Pedro prega cheio do Espírito Santo diante daqueles que crucificaram Jesus. Não há mais medo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem medo de autoridades tiranas. Uma igreja cheia do Espírito Santo não teme os seus governantes. E não bastasse nós termos aqui Pedro desafiando aqueles que crucificaram Jesus, a gente vai perceber que depois, lá para o final do capítulo, a partir do versículo 28, por aí, nós temos a oração dos primeiros cristãos. E essa oração reconhece a maldade do mundo. Você pode ler a partir do versículo 23, tá? A partir do versículo 23, quando Pedro e Jão voltam para os seus companheiros e eles contam tudo o que aconteceu e tal. A galera se enche de alegria e a galera começa a orar. Eles oram alguns salmos e tal. Aí, gente, eles falam da liderança. Eles reconhecem que Herodes, que Pôncio Pilatos, que César não são bons governantes. A igreja primitiva floresce em toda a Palestina, Jerusalém, ali, Império Romano, debaixo de autoridades cruéis. Autoridades que crucificaram o seu Senhor. E a oração que eles fazem é uma oração muito linda. Antes de ler a oração, é incrível como a igreja primitiva tinha essa consciência do controle de Deus sobre as nações. A igreja primitiva confiava muito em Deus, por isso não temia os seus governantes. Vai pegando. E aí, leia o versículo 29 na INV comigo aqui. Vamos lá. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai anunciar corajosamente a palavra de Deus, independente do contexto, seja proibido ou não. E ela precisa fazer isso com muita sabedoria e, de fato, com o poder de Deus. Porque, às vezes, falar e pregar corajosamente a palavra de Deus, a gente pode confundir, muitas vezes, com uma afronta desnecessária. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo vai continuar pregando a palavra de Deus, independente de quem está no poder. Tiranos passam, governantes passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aquele que governa o mundo não teme aquele que governa as nações. E a igreja se submete àquele que governa o mundo. Obviamente que a igreja precisa ter sabedoria para continuar pregando corajosamente a palavra. A igreja precisa ter tato, precisa saber se engajar com a cultura. Porque a gente vê Paulo, em Atos capítulo 17, tendo ali uma sabedoria no trato com aqueles que pensavam diferente dele. Leia Atos 17 e veja a estratégia de Paulo. Não era uma estratégia de confronto, não era uma estratégia de deboche. Era uma estratégia de respeito e que usava a cultura como gancho para apresentar o evangelho. Mas é incrível, como uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não pede para que Deus remova os governantes. Mas ela pede coragem para pregar o evangelho. Uma igreja cheia do Espírito Santo não quer dominar e conquistar espaços. Antes, ela sabe que é dominada. Por quem? Por Deus. E ao ser dominada, ela influencia. Olha o que John Stott diz, gente. Olha o que John Stott diz no livro O Cristão e uma Sociedade Não Cristã. Isso aqui, e encerra o meu vídeo com essa citação do John Stott. O reino de Deus não é uma sociedade cristianizada. Volta aqui para mim, ô editor. Vocês entenderam isso aqui, gente? Palavras do grande teólogo anglicano John Stott. Volta a citação agora, para a gente ler. O reino de Deus não é uma sociedade cristianizada. É o domínio divino na vida daqueles que reconhecem Cristo. Ele precisa, ou seja, o reino de Deus, ele precisa ser recebido, adentrado ou herdado pela fé humilde e penitente nele. Ou seja, em Cristo, em Deus. A nova sociedade de Deus é chamada para exibir os ideais de seu governo no mundo e assim apresentar ao mundo uma realidade social alternativa. Que nós possamos orar mais como a igreja de Atos, para sermos cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Não buscarmos o controle e o domínio, mas servirmos a sociedade como uma sociedade alternativa. Eu sei que isso pode parecer estranho para muitos em alguns aspectos, mas nós somos uma comunidade de contraste e cheios do Espírito Santo. E olha o que é interessante. Se você continuar lendo Atos capítulo 4, lá no final do capítulo, você vai ver o quê? Os discípulos repartindo os seus bens. Porque o cristão, ele não é aquele que somente obedece ao mandamento de não roubar, não pegar a propriedade alheia. O cristão, que agora não está mais debaixo da lei mosaica, mais debaixo da lei de Cristo, ele não só não se apropria daquilo que é do outro, mas reparte aquilo que tem. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que reparte o que tem. Está aqui, Atos capítulo 4, leia o final do capítulo. Gente, tem muito mais para falar sobre ser cheio do Espírito Santo. E eu quero te convidar para uma super live que eu vou fazer com o Cacau no dia 27 às 20 horas, tá bom? No dia 27 às 20 horas eu tenho uma live, só que essa live é o seguinte, é só para quem tiver o link. E para você ter o link, você vai entrar num grupo comigo no WhatsApp. O link está aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Um grupo no WhatsApp, onde nesse grupo eu vou mandar o link para você ver essa super live, onde nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. E quem estiver no grupo vai ter conteúdo exclusivo também, beleza? Então, espero vocês nesse grupo, porque lá que eu vou mandar o link para a super live no dia 27 às 20 horas. 27 de junho agora, tá bom? Vai ser muito legal. Eu espero vocês nesse encontro para falarmos sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Espero vocês lá no grupo, hein?